A Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Dessa vez, os alvos eram investigados e condenados por participação nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 e que estavam foragidos. A repórter Paola Cuenca traz o balanço dessa operação agora direto de Brasília. Boa noite pra você, Paola. Boa noite, César. E a quem nos acompanha, olha, ao todo, foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal 208 mandados de prisão preventiva para serem cumpridos em 18 estados e no Distrito Federal. São pessoas que descumpriram medidas cautelares ou até que fugiram para outros países para evitar de prestar contas à justiça. Até o momento, 49 pessoas foram presas ou recapturadas. Entre elas, réus que utilizavam a tornozeleira eletrônica, mas danificaram o equipamento para não serem monitorados. A polícia ainda busca outras 159 pessoas. Elas são suspeitas de terem cometido os crimes de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, entre outros. Eu lembro que a Lesa Pátria é uma operação que tem caráter permanente e visa identificar e também capturar os vândalos e os financiadores dos ataques golpistas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí E aí E aí E aí